E aí vai chamar depois? Vai chamar depois, né? Isso, vai chamar depois. É, né, fácil de ler. Vai ser nessa ordem, hein? Os treinos sem roupas e de tudo vai ser assim. Deve ter pra ler, só que vocês acham que vai ser assim. Beleza. Já é fácil de ler. Depois muda pra solta lá. Aham, beleza. Tem que ter que vocês ficar aqui no... Não, não. Não, não. É, a gente vai dar, gente. Só uma apresentação, só pra conversar, galera. Então hoje vai ser um tipo, uma parte carisma pra vocês, sabe? Pra tratar um pouco, a galera de volta. É, é. 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 É, é... É...